Estão querendo comer esse cadacinho de casco de ouro Filmar o casquinho dos nenenzinhos Deixa eu filmar seus filhinhos, olha que bonitinho Como é que é o nome dela? Ai, você não tem nome não, você não é igual a outra Os nenenzinhos bonitinhos Minha linha cinza Cisentinha, deixa eu ver o nenenzinho, deixa Vai, deixa eu ver, eu vou bater eles no Youtube Eles vão ficar famosos Tem que perguntar a ele o nome do remédio